Salve, Muitas Belezas! Sejam bem-vindos ao canal! Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo mais uma vez um vídeo, como eu prometi pra vocês, lá do canal do Think Mind Production. Eu acho que é Think Mind Production. Eu acho que é assim que fala. Não! E como prometido é o Resident Evil 3 Nemesis, beleza? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre, essa paródia de animação, naquele mesmo esquema, pra vocês verem minhas reações. Ui! Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Rater, já sabes quem é uma espada do negão já tá aqui, pra você beijar à vontade. E continua sentadinho aí dando visualizações. Depois disso, você se levanta e vai nadar com o tubarão. E olha o que tem de rater agora, maluco, depois daquele vídeo do DMF, né? Aquele vídeo de quase duas horas que eu fiz. Olha, maluco, eu tava vendo os comentários, é cada um mais engraçado que o outro, mas... Só tenho a agradecer a vocês, porque vocês também têm me ajudado muito, sabe? Enfim, obrigado aí. Então, sem mais inovação, sem demora agora para o que interessa, direto para o rearticlar o depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Baaaaa! Vamos ver. A cidade de Raccoon. Uma cidadezinha do interior onde nada acontece. Entende a referência, tá? Merida dos superpoderos, vai... Oi! Exceto pela invasão de zumbis comedores de cara e humana! Ih, ih... Adieu, Valentine! Que bagunça é essa? Ah, eu odeio a segunda-feira! Tá parecendo onde eu morava, não é? É assim mesmo, começava com um tiro e porrada de bomba. Aí, dá pra calar a boca aí embaixo? Essa não, estão todos mortos. As pessoas estão morrendo e voltando à vida e comendo umas das outras. São, são, são... Zumbis! Finalmente! Vamos lá! O que temos aqui é... Hã? Que merda! Tá legal! Vai! Entra! Aí, aí! Vixi! Estou! Saiu da frente! A Jill tá na área! Pô, se fosse fácil assim, hein? Uau! Não é que isso funciona mesmo? Você tá maluca! Minha filha morreu lá fora! Ira embora? Ira embora! Eu prefiro morrer aqui do que ser devorado por aqueles monstros! Eu pensei que ele ia falar, eu prefiro morrer do que perder a vida! Deixa em paz! Ok! Quem é esse cara? Bradiel! Vai saber! Eu peguei o helicóptero e deixei os otários lá! Então... Então... Então tá, né? Então tá, né? Ai, que fome, gente Ai, meu Deus Garçom, manda aí um café e uns biscoitos Não tem biscoito Tá maluco? Eita, que cheiro de gás Não fui eu Eu sou a Jill Ai, ai Que merda Vai, pior que vai Esquece Qual é? Não Qual é o problema? Nessa equipe somos eu Você e o Mihail Que merda Tá, ela vem com a gente Onde conseguimos a gorila? Lá no posto Ipiranga Já foi também Aqui está Firmeza Vambora Aperta o centro Isso Jame Ajuda aqui Ajuda aqui Descata Ai, seu filho da Pois tome isso Nossa Odeio segunda-feira Mais o que? Ai, ai Ai, seu filho da Odeio segunda-feira Ah, já sei Ah, já sei Aqui, aqui embaixo Finalmente acabou Alô Ih, rapaz Blindão Stars E foi assim que surgiu O C-Vírus Eu estou infectada Eu vou morrer Vá Se salve Não Não desista Acho que eu tenho uma injeção de Bezetacil aqui comigo Nossa Opa Eu estou me sentindo muito bem Senta aí Eu vou procurar ajuda Caraca, mano Fala aí, galera E aí, Carlão Qual é a boa, meu? Só de boa E aí O bonde deu certo? Deu sim Colocou a zagorina? Sim E você não esqueceu de nada, não? Hein? Boa E aí, cara Beleza? Mas, ué Pô, mulher Meu Deus Uma coisa que eu tenho que olhar Que eu tenho que falar melhor dizendo aqui É que esse jogo parece que gosta de Tentáculos Ai, que delícia Ou minhocas Ou então Essas Coisas estranhas Sei lá Coisas horrorosas Pera aí Peraí Blá, blá, blá Stars Blá, blá, blá Vê esse troco de eco Cara chato Tio Ah, não me assusta assim Mandaram um míssil nuclear pra cá A gente vai morrer Vou pegar uma prova contra a Umbrella E você encontra uma saída Fechou O que é isso? O que é isso? Vamos embora é exatamente o que fazer com você ai ai caralho qual pode ser será que é esse? não, não é esse já sei deve ser esse aqui será que é esse? é Dragon Ball Gil, alguém está vindo ai estamos salvos isso, vem isso, aqui em baixo vem ih rapaz que merda então tá né bom garoto muito bom mas o vídeo ai do fica mais pra vocês galera muito legal essa animação ai do Resident Evil 3 cara assim quando vocês me veem que eu não to comentando muito sobre o jogo é porque eu não conheço totalmente aquele jogo ali beleza eu não joguei o 2 eu não joguei o 3 não joguei nem o 2 nem o 3 remake então assim galera se eu não comentei porque eu realmente não tenho muita coisa pra falar mas embora eu vi algumas imagens ai que meio que me relembraram de algumas coisas que eles fizeram aqui mas eu não conheço num todo assim de repente eles falaram alguma brincadeira aqui relacionada ao jogo relacionada a alguma coisa que eu posso ter deixado passar me perdoe em relação a isso de qualquer forma isso não chegou a graça do vídeo eu gostei demais só to sendo sincero aqui com vocês tem pessoas que as vezes falam sobre isso dai mas eu tenho que ser honesto se eu não conheço o jogo obviamente eu vou falar como eu estou falando agora mas em relação a isso mesmo assim eu gostei da animação ficou muito legal muito engraçado algumas referências que eu peguei aqui como eu falei referências em relação ao que acontece no jogo original talvez eu possa ter deixado passar algum não sei é bem provável mas eu espero que vocês tenham curtido de qualquer forma o link desse vídeo estará na descrição para vocês ir lá deixar o like para os caras que eles merecem eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos vocês também podem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do react e também deixar sugestões de vídeos para eu reagir ou para eu comentar ou para fazer uma review sei lá eu também gosto de fazer essas coisas então se vocês quiserem fazer esse favor com o negão eu agradeço para a gente poder ter mais conteúdo para eu trazer para vocês então combinado então valeu até a próxima e fui caraca esse cara está olhando para mim pera aí deixa eu pegar aqui no pescoço dele mas olha sou hétero pera aí deixa eu ver o que eu vou falar para você deixa eu pensar ah eu sei Alexandre Maria BAAA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA BAAA ALEXANDRE MARIA